E olha quem apareceu por aqui de novo, o Huawei AX2. Quando ele passou aqui pela primeira vez, há mais ou menos 3 meses, eu não tive boas experiências, infelizmente, e eu comentei tudo isso no vídeo. Mas hoje eu trago boas notícias, ele recebeu atualizações, mudou da água para o vinho, a Huawei entrou em contato comigo, vamos lá que eu vou te explicar toda essa história e fazer também novos testes. Uma coisa interessante que eu descobri do AX2 foi que o Brasil foi o primeiro país a receber esse roteador, a Huawei lançou aqui primeiro. Se você não assistiu o outro vídeo e não conhece ele, vamos a um breve resumo. Aqui nós temos um roteador Wi-Fi 6 de entrada, ele é um AX1500, então ele é Wi-Fi 6, ele é AX apenas em 5 GHz. Em 2.4 GHz, ele ainda é padrão N, Wi-Fi 4. Então, ou seja, ele é meio Wi-Fi 6 e não traz todas as tecnologias presentes nessa nova geração. E em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 300 Mbps e em 5 GHz até 1201 Mbps. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, cada roteador tem uma proposta. A proposta dele é entregar um bom custo-benefício. Tanto a Huawei como outras marcas possuem categorias de roteadores, né? Tem o de entrada, tem aqueles que já são intermediários, tem os topos de linha. Assim como acontece com os smartphones, por exemplo. Então, temos aqui uma CPU dual-core de 900 MHz, MediaTek e 128 MB de memória RAM e 128 MB de memória flash. Temos aqui três portas de rede, sendo uma WAN e duas LAN. Aí, de novas tecnologias, ele vai ter o WPA3, que é o padrão mais recente de segurança. E TWT, Target Wake Time, que pode reduzir o consumo de bateria de dispositivos compatíveis. Ah, e não podemos esquecer que ele é compatível para formar uma rede mesh. Eu posso fazer essa rede acontecer com duas ou mais unidades do AX2. Ok, agora que entendemos a proposta do AX2, vamos voltar um pouco lá no primeiro vídeo. Onde eu relatei a minha experiência com ele e deixei algumas observações. Inclusive, no final, falei que a Huawei precisava lançar algumas atualizações. E foi isso que ela fez. Eu achei muito bacana, porque além de lançar essas atualizações, eles entraram em contato comigo. Quiseram marcar uma reunião para falar dessas atualizações. Me mandaram novamente aos dois AX2. Dois AX2, né? Esses dois roteadores para testar novamente. E aí nem me pediram para fazer vídeo, não. Falou assim, não, a gente quer te mandar. Você olha aí, avalia, porque é muito importante para nós a sua avaliação. E eu realmente achei isso muito legal da parte deles. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu me senti na obrigação, né? Se eu vim aqui e falei que precisava ser melhorado. E eles melhoraram, agora eu quero trazer para vocês também essas melhorias do roteador. Isso não é um vídeo patrocinado. Novamente, vou testar aqui. Na verdade, já testei. Mas eu vou fazer novos testes e vou mostrar para vocês o que eu consegui. A gente vai fazer um comparativo com os primeiros testes e com os testes de agora. Vamos lá, então. Primeira coisa, em relação ao aplicativo, não mudou nada. Pelo menos eu não percebi nada. Agora, no sistema, mudou. Chega aqui que eu vou te mostrar. Na verdade, decidi pegar o notebook aqui para a gente replicar a mesma coisa do primeiro vídeo. Vamos olhar o sistema e depois fazer os mesmos testes que eu fiz no primeiro. Primeira coisa, se você já tem o AX2 e quer verificar se ele está na última versão ou se você comprar e também quiser verificar, vem aqui em mais funções, gerenciar atualizações. Aqui, automaticamente, ele já vai fazer uma busca. E veja que eu já estou utilizando a versão mais recente, que seria essa aqui. 2.0.0.315. Aí está SPC947. E aqui, aparentemente, é a data que ele foi atualizado. Então, verifica isso. Se não estiver, atualiza, porque vai valer a pena. Aí, ok. O que mudou, então, nesse sistema? Quem assistiu o último vídeo vai lembrar que eu comentei que a Huawei tinha separado dois sistemas para esse roteador. Um sistema focado em provedor de internet e o outro sistema focado no usuário final. Porém, agora, ela decidiu, então, usar o sistema que era, até então, utilizado por provedores. Então, o que mudou? Aqui em gerenciar dispositivo, agora eu consigo ver essa coluna aqui de potência do sinal. Esse aqui é o meu notebook, está conectado via cabo. Mas, se eu vier aqui e selecionar dispositivo sem fio 2.4 GHz, olha só, eu tenho três dispositivos em 2.4 GHz, e olha aqui a potência. Esse primeiro cliente conectado aqui é o meu PC, está praticamente do lado aqui do roteador, por isso que está com esse sinal ótimo. E o segundo aqui é o meu Poco F4 GT, eu levei ele bem longe, e está aí, ó, menos 71 dBm. Então, aqui eu consigo acompanhar, em tempo real, consigo acompanhar a potência, né, a distância que o meu cliente está do roteador. Como falei no primeiro vídeo, isso para técnicos que estão instalando o roteador é muito bom. Até mesmo para explicar, né, passar essa informação para o cliente. Vamos ver se tem algum aqui em 5 GHz. Tem um também, ó. Beleza, essa foi a primeira mudança no sistema. Segunda mudança que eu notei foi aqui nas configurações de Wi-Fi. Agora eu tenho aqui, ó, WPS, possibilidade de desativar isso aqui. Antes eu não tinha visto essa opção. Como eu sempre falo aqui em vídeos de roteadores, não é aconselhável você deixar o WPS ativo, porque existe uma falha de segurança nesse protocolo, em todos os roteadores. Não se limita a apenas uma marca. Próxima mudança, aqui em configurações de segurança. Agora eu tenho essa opção aqui, ó, de controle remoto. Então, usuários podem usar o controle remoto para gerenciar o gateway remotamente. E aí você pode, ó, se você ativar, você pode configurar um intervalo de IP, selecionar a porta. Isso aqui é mais utilizado por provedores mesmo. Agora, uma coisa que foi tirada aqui, que nós tínhamos antes e agora não temos, é aqui em configurações de sistema, que era uma opção para você determinar se você gostaria de usar qualquer porta aqui para ser a porta WAN, ou se você iria fixar, né, a primeira porta para ser a porta WAN. E agora isso não é possível e a porta WAN é a primeira da esquerda para a direita. Não tem como usar as outras duas como porta WAN. E para finalizar as mudanças aqui no sistema, pelo menos assim, visivelmente, né, falando, temos aqui o TR069, também utilizado por provedores de internet. Um protocolo para gerenciar o roteador à distância e também ferramenta de ping e trace hold. Também mais usado por provedores. Agora vamos então aos testes. Uma das partes mais importantes, né, que a galera gosta. Primeiro, via cabo. Como muitos de vocês sabem, eu recebo aqui mais de 900 MB de velocidade de internet, tanto em download quanto em upload. E é o esperado dele, assim como no primeiro vídeo, também passando toda a velocidade contratada. E olha aí, deu 949 em download e chegou bem próximo também em upload, 948 praticamente. Agora, testes sem fio. Vou retirar o cabo. Então, primeiro, sem fio em 2.4 GHz. E olha só. Excelente velocidade em download. Chegando próximo a 150, né, 148 megabits por segundo. Upload também, excelente. Olha aí. 149 em upload. Se formos comparar com o primeiro vídeo, download ficou um pouco abaixo e upload ficou melhor agora, como vocês estão vendo aí. Agora, 5 GHz. Sem fio. Vamos lá. Olha só. Será que vai chegar nos 700? Isso aí, ó. 717 praticamente em download. E olha essa velocidade em upload. Chegando próximo aos 900, 879. Arredondando. E comparando com o primeiro vídeo, download aqui ficou abaixo, só que upload ficou bem acima. Ou seja, ainda está bem equilibrado. Agora, a grande diferença está no teste de alcance. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Antes de afastar do roteador, assim como eu fiz com o notebook, eu também voltei a testar aqui velocidades máximas conseguidas com o meu iPhone 11 e o S20 FE. E aí, se a gente observar, teve alguns valores que ficaram acima, outros abaixo. Mas, no geral, ficaram bem equilibrados. Antes e depois da atualização, estando próximo ao roteador. Aí, fui para o primeiro ponto, lá no banheiro, a 9 metros do roteador. Temos aqui 3 paredes como barreiras. E observe que na rede 2.4 GHz, depois da atualização, os valores aqui ficaram abaixo. Menos upload no iPhone 11. Confesso que isso aqui não vai impactar tanto, porque o que a gente quer mesmo é a rede de 5 GHz, onde temos Wi-Fi 6, onde passa mais velocidade. E olha essa diferença, galera. Download ficou acima de 300 Mbps. Antes, eu tinha conseguido 185 com o iPhone e Mau Mau 100 com o S20 FE. E upload, a mesma coisa, uma diferença absurda. Aí, fui para o próximo ponto, que é a Copa, que está aproximadamente 10 metros e meio do roteador e temos ainda mais barreiras. Aqui, também tive uma pequena perda em 2.4 GHz, mas se liga na rede de 5 GHz. Download ficando acima de 100 Mbps. E antes, eu não tinha conseguido isso. O upload também melhorou bastante. Aí, fui lá para a cozinha. Esse ponto aqui é crucial para os nossos testes. Uma das minhas críticas no primeiro vídeo, era o alcance desse roteador. E na cozinha, eu não tinha conseguido testar 5 GHz com o iPhone 11. E agora, olha esses valores. 2.4 ficou bem balanceado, ficou até melhor que os primeiros testes. Agora, olha 5 GHz. iPhone 11, que eu nem tinha conseguido testar, agora eu consegui 108 Mbps em download e 44 em upload. O S20 FE, que eu tinha conseguido 17 Mbps em download e 8 em upload. Agora eu consegui 132 Mbps em download e 23 em upload. Mudou ou não mudou da água para o vinho? Aí, por fim, fui lá para a área de serviço. Por incrível que pareça, em 2.4 GHz, os valores ficaram idênticos no S20 FE. No iPhone, ficou melhor em download, pior em upload. Mas, em 5 GHz, novamente me surpreendendo. E muito. Ganho absurdo em download, ficando acima de 300 Mbps nos dois smartphones. Upload no iPhone 11 também melhorou demais. No S20 FE também melhorou, mas nem tanto o upload. Mesmo assim, excelentes resultados. Aí, como no primeiro vídeo, agora eu configurei a rede mesh, colocando um AX2 lá na sala de TV. E como vocês podem perceber, praticamente em todos os locais eu consegui mais de 200 Mbps. Salvo lá na cozinha, que o upload ficou abaixo. E até que funcionou bem, não notei desconexão, mudando de um roteador para outro. A transição do meu dispositivo entre os roteadores aconteceu. Agora, a melhor configuração é fazer o backhaul. Conectei o cabo na porta LAN do primeiro roteador, chegando na WAN do segundo roteador. E aí sim, consegui excelentes velocidades. Então, se você quer ter o melhor desempenho com roteadores que fazem mesh, tendo disponibilidade, conecte-os via cabo que você terá o melhor desempenho. Tanto aqui usando o cabo, como sem fio na rede mesh, os resultados ficaram melhores do que no primeiro vídeo. Vamos fazer então um comparativo do vídeo 1 para o vídeo 2. E aqui eu selecionei os melhores valores, independente dos smartphones. Começando com o teste lá no banheiro, eu tinha conseguido 185 e 101 de upload. Pulou para 330 e 180 em upload. Olha a diferença. Com a rede mesh também melhorou, não tanto como o primeiro teste, mas ainda assim ficou melhor. E com o cabo conectado ficou um pouco abaixo. Mas a melhora foi perceptível em quase todos os testes. Na cozinha, olha só, todos os resultados ficaram melhores. Aqui na área de serviço, que o único valor que ficou abaixo do primeiro vídeo, foi download com a rede mesh. Mas assim, a diferença foi bem pouca, eu tinha conseguido 274 e agora 256. Mas olha só o upload, pulou para 282, que antes eu tinha conseguido 233. Os resultados melhoraram tanto que nem parece que é o mesmo roteador. Bom galera, para finalizar esse vídeo, o que eu tenho para dizer é que realmente foi uma atualização que melhorou demais o AX2. Agora fica mais fácil de indicar para as pessoas que querem algo mais custo-benefício e já quer ali usufruir de um Wi-Fi 6, pelo menos em 5 GHz. Eu dei uma olhada ali agora e eu encontrei ele custando em torno de 310 reais. Então, para o mercado brasileiro, é um bom preço. Para vocês terem uma ideia, o TP-Link AX10, que é o concorrente dele, está custando na média de 450. É claro que esses valores podem variar, de acordo com promoções, lojas, vocês sabem como funciona o mercado brasileiro. Então, tem que ficar esperto, ficar atento às promoções e sempre que eu vejo algo que realmente vale a pena, eu mando lá no nosso canal de ofertas, o link está aí na descrição. Eu vou deixar link também do AX2 para vocês que se interessaram, vai estar aí na descrição também com o melhor preço. E é claro que eu sempre deixo lojas confiáveis para você comprar com segurança. Aí, falando ainda dessa atualização, gostei da UAU e agora oferecer um sistema, o mesmo sistema que oferece para o provedor também para o cliente final, porque às vezes tem um cliente que tem um certo conhecimento a mais, talvez um entusiasta, quer testar algumas coisas, quer aprender, então isso é legal. Você ter o sistema mais completo é sempre bom. O alcance foi o grande diferencial, mudou muito, volta a dizer, né, da água para o vinho, mudou demais, demais. E nesse gráfico você consegue ver a diferença do primeiro vídeo que eu testei o AX2 para o segundo vídeo e tem também o teste do AX10 da TP-Link, lá na cozinha, que é o local mais distante do roteador, que possui mais barreiras. É onde eu tenho o pior sinal Wi-Fi aqui no apartamento. E aí vocês podem perceber que tanto em download quanto em upload o AX2 agora está saindo na frente e nos comparativos que eu fiz aqui com antes e depois, deu para ver bastante as melhorias. A estabilidade também melhorou, notei poucas desconexões ali trocando de banda, né, 2.4 para 5 GHz, mantendo aquela função de priorizar 5 GHz ativo, mas no geral está muito melhor e espero que a Huawei continue aperfeiçoando, né, esse sistema para continuar sempre lançando as melhorias aos poucos. Outra coisa que eu notei é que a temperatura também diminuiu, mas ele continua sendo um roteador com a proposta de ser barato mesmo, tem uma construção simples, é muito leve o roteador. E diante dos meus testes eu me sinto confortável em indicar para pessoas que tenham aí até uns 30 dispositivos. Acima disso, eu acredito que vale a pena já focar no AX3, que é um modelo também da Huawei, porém melhor. Que já é a AX3000, é o Wi-Fi 6 nas duas bandas, é um excelente roteador e eu já testei aqui no canal também. Mas e aí, o que vocês acharam dessa mudança, dessa atualização do AX2? Deixe aí nos comentários. E claro que se tiver gostado desse vídeo, não esquece daquele like, fortalece demais o vídeo, o canal, se inscreve aí se ainda não é inscrito, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo aqui relacionado à tecnologia e redes de computadores. Me acompanha mais de perto lá no Instagram, aqui embaixo você confere revisões de outros roteadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube... Me acompanha mais de perto lá no Instagram, aqui embaixo você confere outras revisões de roteadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho